Que lindo dia hoje, não é minha bonequinha? Como eu queria que você fosse grande e brincasse comigo Eu tô tão sozinha, não tenho ninguém pra brincar Os meus pais estão todos no trabalho E eu tô aqui Mas vou brincar assim mesmo Fecha a mãozinha aqui A casa da minha amiga, ela tem lá também Tem muitos filhos também Eu iria brincar com elas Vamos nos arrumar e depois vamos pra lá Vamos lá, checa Vamos pra casa da minha amiga Fica aqui, tá bem filha Que eu vou chamar a minha amiga Oi gente, tudo bem? Vocês gostam do meu filho? Sim, sim, é muito bonito Eles podem brincar muito Pois é Mas eu sei, eu acho que eu vou dormir um pouco Vamos deixar essa mamãe aqui Pra vocês E ela vai dormir Ai, que lindo dia Vamos brincar sozinha outra vez com a minha boneca Como eu queria que ela fosse gente e falasse comigo Ai Que belo dia está hoje Quem falou isso? Sou eu, sua boneca já dessa Mas Mas você era uma boneca Bonecas não falam Mas o seu sonho foi realizado Você queria que eu brincasse com você E falasse com você E agora eu estou falando Vamos nos arrumar O que você está fazendo? Você Você é algum tipo de robô? Ou alguma coisa assim? Não Mas você fala E você é a Ana Você tem cabelo de verdade Pois? Eu só sou boneca baneta Mas você não sabe? Como é que você vai reparar aqui? Cadê a minha boneca? Você não é ela Porque você é uma pessoa A minha boneca era uma boneca Eu sou sua boneca Ok Já que eu não tenho nada para fazer Vamos ver Ok Você é minha filha Ai não Então onde é que você é? Você tem essa filha Esse filho E tem essa filha Ok Olá amiga Olá amiga Seu filho quer conhecer a minha filha? Que era essa filha Ele estava muito ansioso Então eles vão brincar agora Ai posso tomar da sua mamadeira? Não Você não pode A mamadeira Você não pode tomar A mamadeira dos outros Mas eu pensei Que nas suas amigas Você tem que deixar A minha boneca Bebendo Do seu filho Mas não pode Porque Porque você não vai pegar Bichinhos Ai que coisa Maravilhosa Quem foi que te ensinou isso? Eu aprendi sozinha Eu tenho vida própria Que mal educada Vou brincar sozinha Eu prefiro isso Do que brincar com você Pode ir e ficar sozinha Porque eu não quero mais ser sua amiga Ai não Não vai embora Não adianta ir embora Não adianta brigar com qualquer coisa Vamos ser amigas Eu prometo que não brinca mais com você Tudo bem Vamos continuar Olha Já está tarde Vamos dormir um bocadinho Sim Vamos Vamos botar as bonecas aqui também Não Você pode dormir aqui na minha cama Já que você é gente Tá bom Vamos botar Bota também Pega Pode pegar Todas? Aham Você para mim Com a minha irmã Você pode dormir onde você quiser Olha as bonecas Vamos dormir Boa noite 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 Tchau, tchau.